Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você aqui ao nosso canal Maternidade Sonho de Deus. É com muita alegria que me uno a ti nesse dia de hoje para interceder junto com você pela graça da maternidade, pelo dom de ser mãe, que é uma graça sublime, maravilhosa, e eu sei a dor que todas essas mães hoje sentem, passam. Então eu uno-me a ti, uno-me a vocês, para aclamar juntas a Deus por essa graça. Quero também nesse dia de hoje colocar em minhas orações todas as mães que lutam para educar os seus filhos, todas as mães que lutam para dar uma boa educação aos filhos, as mães que anseiam ver os seus filhos sendo conduzidos pelo caminho reto, ver os seus filhos sendo conduzidos pelos caminhos do Senhor. Qual mãe não deseja que seu filho tenha uma boa educação, que cresça nas virtudes? Qual mãe não anseia ver o teu filho e a tua filha nos caminhos do Senhor, buscando a graça de Deus? É contigo que hoje eu me coloco em oração, em disposição, para rezarmos juntos para essas crianças e para as crianças que Deus ainda há de conceder no ventre materno de cada mãe que ainda hoje não pode ter os seus filhos. Hoje nós vamos rezar juntos o Salmo 27, pedido de socorro e de justiça. E desde já, antes mesmo da gente começar o nosso momento de oração, eu convido você a encaminhar esse vídeo àquela mãe, àquela mulher, dona de casa, esposa, que está buscando as mesmas graças que você, ou mesmo aquelas mães que ainda não conhecem os caminhos do Senhor, a graça que era andar com Deus, andar na presença do Espírito Santo, andar na presença da Virgem Maria. Sim, encaminhe este vídeo para que cada vez mais outras mulheres e até mesmo os homens, os esposos, possam se unir a nós para este breve momento de oração. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Sim, Espírito Santo, desejamos estar diante da Vossa presença nesta hora. Desça sobre nós com a Vossa luz para nos iluminar. Desça sobre nós, Espírito Santo, com a Vossa graça para conduzir-nos pelo caminho reto, para dar-nos discernimento, para ensinar-nos a como devemos rezar. Sim, Espírito Santo, que o nosso coração se abra nesse dia de hoje, para ouvir a voz do Senhor, para ouvir a Palavra do Senhor sobre nós. Vinde em nosso encontro, Espírito Santo, vinde em nosso auxílio, esteja conosco na nossa casa, esteja conosco no nosso lar. Vinde, Espírito Santo. Convido você também, minha irmã, nesta hora, a já ir colocando os seus pedidos aqui, entregues ao Imaculado Coração de Maria. Nossa Senhora é a nossa mãe, é a nossa protetora. Ela é a rainha não só do céu, mas também aqui da terra. Foi nos dada por Jesus aos pés da cruz. E ela é uma mãe atenta, que escuta vivamente os nossos clamores. Ela escuta vivamente as palavras e os anseios do nosso coração. Então não perca tempo. Vai já pronunciando a ela, no íntimo do seu coração, os desejos da sua alma. Peça à Virgem Maria que ela atenda, que ela lute por você, pela sua causa, que ela leve até Jesus o seu pedido. Pode ter certeza, ela irá levar. Nossa mãe é uma mãe muito atenta. E as mãos dela estão cobertas de graças para serem jorradas sobre nós. Peça à mãe. Se você já abriu a sua palavra, vamos meditar juntos esse pequeno salmo. Salmo de Davi. Pedido de socorro e de justiça. Salmo 27. É para vós, Senhor, que ergo o meu clamor. Ó meu apoio, não fiquei surdo a minha voz. Não suceda que vós não me ouvindo, eu me vá unir aos que desceram para o túmulo. Ouvi a voz de minha súplica quando clamo, quando levanto as mãos para o vosso templo santo. Não me deixeis perecer com os pecadores e com os que praticam a iniquidade, que dizem ao próximo palavras de paz, mas guardam a maldade no coração. Tratai-os de acordo com as suas ações e conforme a malícia de seus crimes. Retribuí-lhes, segundo a obra de suas mãos. Dá-lhes o que merecem, pois não atendem as ações do Senhor nem as obras de suas mãos. Que ele os abata e não os levante. Bendito seja o Senhor que ouviu a voz de minha súplica. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Por isso o meu coração exulta e o louvo com o meu cântico. O Senhor é a força do seu povo, uma fortaleza de salvação. Para o que lhe é consagrado. Salvai, Senhor, vosso povo e abençoai a vossa herança. Sede, seu pastor. Levai-o nos braços eternamente. Que salmo mais maravilhoso, né? Quantas verdades há escondidas neste salmo. É um salmo que traz para nós a certeza de que Deus sempre nos ouve. Deus acolhe o nosso clamor. Ele escuta o nosso pedido. Ele está atento ao que nós iremos lhes falar. O que você deseja hoje que o Senhor te auxilie? Qual socorro que você deseja que o Senhor preste a você nesse dia de hoje? Põe a tua esperança, põe a tua confiança no coração sagrado de Jesus. Não se esqueça de que Ele é o nosso sustento e a nossa força. É o Senhor quem nos conduz pelo caminho reto, pelo caminho de salvação, pelo caminho da santidade. Eu não sei hoje como se encontra o seu coração, mas peça ao Senhor que te dê um coração que seja puro, íntegro. Que te dê um coração que busque as coisas do céu, que busque a santidade, que busque estar na presença do Senhor. Se você ainda guarda no seu coração mágoa, rancores, peça ao Senhor que hoje te auxilie para que seu coração seja livre para receber a graça dEle. Deus tem muitas graças para serem jorradas no seu coração. Muitas graças para serem derramadas na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Então, que neste dia de hoje, minha irmã, você seja completamente entregue nas mãos do Senhor. Tenha um coração despojado. Busque a serenidade. Vamos rezar juntos, vamos pedir a Virgem Maria, ela que é a nossa mãe auxiliadora, que é cheia das virtudes. Que ela nos conceda todas as virtudes que nós precisamos para viver a santidade, para viver na graça, para viver na presença do Senhor. Aqui nós temos uma imagem, que para muitos é uma imagem de Jesus. Mas aqui no meu coração e na minha casa, eu tenho a certeza absoluta que ela está aqui comigo. E está aí com você também. Então, sinta a presença amorosa desta mãe que hoje quer te auxiliar. Sinta a presença amorosa desta mãe que hoje quer te convencer que o melhor caminho é o caminho do Senhor. Sinta a presença amorosa desta mãe que hoje quer te cobrir com o teu manto sagrado. E te formar para que um dia você possa ser uma mãe exemplar. Para que um dia você possa vir a ensinar os seus filhos o caminho reto, o caminho bom, o caminho do Senhor. Permita que desde já Nossa Senhora vá te formando, vá te modelando, vá te ensinando a como ser essa mãe. Que cuida dos filhos, que ama os filhos, que corrige na hora certa. Que educa da melhor forma possível, não aqui para a terra. Mas educa os filhos para viver a santidade e olhar para o alto. Educa os filhos para o céu. Educa os filhos para Deus. Sim, Mãe Santíssima, eu quero te entregar nesse dia de hoje todas as mulheres que anseiam a graça da maternidade. Vós que sois a nossa mãe espiritual. Vós que nos educa, que nos ensina o melhor caminho a seguir. Vós, Mãe Celeste, que nos forma, nos dá paz e tranquilidade. Juntamente contigo, Mãe, quero clamar e pedir por todas essas mulheres que hoje desejam a graça da maternidade. Que a Senhora possam acompanhá-las nesta hora, Mãe. Que a Senhora esteja nos lares delas. Que seu ventre seja envolvido por um amor profundo. Pelo teu amor de Mãe. Que elas possam sentir o teu calor agora, inundando o teu coração, a sua alma, a sua corrente sanguínea. Que nesta hora, Virgem Maria, vós que postes abraçada pelo Espírito Santo e concebeu em seu ventre Jesus. Que a Senhora, juntamente com o Espírito Santo, possa abraçar essas mulheres. Dando a elas a graça que elas tanto necessitam. Que elas almejam. Sim, Mãe, que a luz do Espírito Santo seja forte nos lares dessas mulheres. Que sob a luz do Espírito Santo elas possam vir a ser curadas. Não só curadas fisicamente, mas curadas espiritualmente de todo desânimo. Curadas de todo desespero. Curadas, Mãe, de toda falta de fé. Curadas de todo desamor vivido na infância. Sim, Espírito Santo, cura o coração dessas mulheres. Devolve a elas a graça de viver em santidade, de servir a Deus. De buscar a presença do Senhor. Ó Espírito Santo, Vós que sois o Consolador, console as almas abatidas. Hoje, de tantas mulheres que sofrem agressão física. Sentem-se abandonadas. Sim, Espírito Santo, visita cada lar nesta hora. Na presença da Virgem Maria, que seja desterrado todo medo, toda angústia. Toda dor da separação, quantas mães hoje lutam para educar os seus filhos sozinhas. Vive este triste luto interior, a dor da separação. Você não está só, o Senhor é contigo, coloque nas mãos do Senhor o seu matrimônio. Consagre a Ele a sua vida matrimonial, você que é casada. Coloque as suas alianças no coração de Jesus, para que Ele possa conduzir o seu matrimônio. Para que Ele possa formar-te cada vez mais. É em Vós que colocamos a nossa força, em Vós, Senhor, que colocamos a nossa alegria, porque Vós sois o nosso escudo. Assim diz este Salmo. Precisamos aprender a pedir, a aclamar a Deus, já com essa certeza no nosso coração. O Senhor ouve a voz da nossa súplica. Nele confia o nosso coração e nós somos socorridos. Esta é a verdade que nós precisamos infundir a nossa alma nesse dia de hoje. Crer que o Senhor sempre está conosco. Crer que o Senhor sempre atenderá as nossas súplas. Por mais demorada que seja a graça. Por mais que demore, o Senhor nos escutará. Louvemos juntos, agradeçamos juntos por esta graça. A graça de sermos escutados por Deus. A graça de sermos ouvidos por Deus. Bendito e louvado seja, Senhor, teu santo nome. Louve em seu coração, minha irmã. Vai agradecendo ao Senhor. Eu te agradeço, Jesus, porque estás aqui. Eu te agradeço por vossa presença. Eu te louvo e exalto o seu santo nome que é poderoso. Bendito e louvado seja, Senhor, porque sei que nesta hora, enquanto rezo, enquanto clamo a tua presença poderosa em minha casa, o Senhor coloca as tuas mãos benditas no meu ventre para conceder-me a graça que hoje rogo a vós. Bendito seja a vossa presença infalível, Senhor, que hoje abençoa os meus filhos, que hoje derrama sobre eles as graças que eles precisam, que cura o coração de cada filho meu nesta casa. Bendito e louvado seja, Senhor, porque és o nosso Pai, és o nosso Senhor, és o nosso Salvador. Nós te louvamos e te bendizemos pela vossa misericórdia insondável. Quanta alegria sinto em meu coração, Senhor, em saber que estás aqui, que estás presente e que eu não estou sozinha, que o Senhor está comigo. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, Jesus. Te agradecemos por tudo, por todas as graças que o Senhor já nos concedeu e por todas as graças do que o Senhor ainda tem para nos conceder. Porque você pode ter certeza, minha irmã, as mãos do Senhor estão repletas de graças para te conceder, para serem jorradas sobre a sua vida, sobre a sua família. As mãos do Senhor estão estendidas para você e para seu lar nesses dias de hoje. Então, desde já, eu convido você a consagrar a sua vida matrimonial ao Imaculado Coração de Maria. Consagre a Nossa Senhora inteiramente todo o seu ser, toda a tua alma, toda a tua vida. Consagre a Nossa Senhora a sua família, os seus bens interiores e exteriores. Consagre a Nossa Senhora a sua vida financeira. Nós te agradecemos, ó Mãe, por tudo. Rezemos juntas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje e sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Bendito seja o Senhor que ouviu a voz de minha súplica. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Como é bom rezar, né? Como é bom estar na presença do Senhor, falar com o Senhor. Como é bom saber que somos ouvidos, que o Senhor acolhe o nosso clamor. Que alegria que a gente experimenta vivenciando esta verdade. Chegamos ao final de mais um breve momento de oração. É pequeno, eu sei, mas a certeza que eu tenho no meu coração é que Deus se faz presente vivamente na sua casa e no seu lar. Assim também como Ele também se faz presente com a sua misericórdia infinita e bondosa aqui na minha casa e no meu lar. Cuidando da minha família, dos meus filhos e tudo o que nós somos e temos. Muito obrigada a você que permaneceu conosco até o finalzinho deste momento de oração. E não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, de compartilhar, de curtir se você gostou, né? De compartilhar com aquelas mulheres que precisam, que você conhece, que sabe que necessitam da graça e da vida de oração. E não se esqueçam também de se inscrever aqui no nosso canal. Nós sabemos que quanto mais inscritos nós temos, mais o YouTube indica os nossos vídeos. e eu sei que tem muitas mulheres por aí que necessitam deste momento de oração, necessitam de estar na presença de Deus. Por mais pequeno o momento que seja, fique com Deus e fique na graça. Estamos e vamos permanecer sempre unidas no amor de Deus que é Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.